E aí pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, né? Bom pessoal, hoje eu vou estar falando sobre sonhar com panda, aquele animalzinho bonitinho, né? Dois desenhos. Então pessoal, se você sonhou com panda, esse sonho significa que você está tendo algum tipo de dificuldade ou passando por algum tipo de situação difícil. Você precisa achar uma solução para harmonizar o desenvolvido e ficar tudo bem. Sonhar com o panda também simboliza as suas qualidades. Então pessoal, se você ter sonho com panda, né? Significa que você precisa procurar uma maneira de consertar a situação, assim que eu falo, consertar a situação. Bora comparar situações com parentes, as coisas assim. Se resolver e ficar de boa na harmonia. Não tem nada melhor do que você ficar em harmonia com a sua família, com seus amigos, entendeu? E esse sonho com panda significa ver se você está tendo esse tipo de dificuldade, que está passando por esse tipo de situação, entendeu? Bom pessoal, esse aqui foi um pequeno significado de sonhar com panda, tá? Espero que tenham gostado desse vídeo. Se puder, pode deixar seus comentários e até o próximo vídeo.